O safari é uma viagem exploradora a um lugar distante e hoje estamos procurando uma coisa muito especial Oi, Mickey! Olá, crianças! Vamos viajar Até onde o sol possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir O safari Descobri qual a cor da zebra Não se sabe ao certo Será que ela é branca e preta Ou será que é o inverso Olha o elefante Quantos quilos tem Eu duvido muito O mesmo que não passe de sangue Vamos viajar Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!